Pessoal, hoje de tarde a gente preocupa por fazer algumas ações sociais Pegamos ração na casa do produtor Fomos até o bairro Caximba, aqui em Curitiba Depois Araucária e depois, por fim, Quatro Barras Chegando no local em Quatro Barras A gente deixou muita alimentação, muita ração Nós encontramos esse filhotinho aqui, olha aqui Está sangrando aqui Um outro cachorro agrediu ele O pessoal da SOS Quatro Patas de Campo Largo estava junto Já recebeu o ok para resgatar esse animal Então esse animal agora ele vai para a SOS Quatro Patas de Campo Largo Vamos ter razão com a senhora, né? Não precisa? É Ah, bastante, né, cara? Ah, bastante, né, cara? Ah, vai tomar um minuto aqui Olha Ah, vai tomar um minuto aqui Não precisa. Isso aqui Janino Vai tomar um minuto aqui Ou para algum lugar me limpa Éyyy Obrigado.